Esse final de semana eu fiquei com a Tati, minha filha. Adoro quando ela vem passar o final de semana comigo. Mas é, enquanto a gente brincava, ela me puxou pelo braço, foi até o banheiro e falou Pai, será que a gente pode colocar a Myleropony dentro da banqueira? Aí eu pensei, mas a Myleropony não é um Myleropony? Pois todo espertalhão falei pra ela assim Não filha, olha, a gente constrói uma outra aventura pra Myleropony, mas nada de colocar dentro d'água, né? Aí ela me contou que... Não, né pai? No novo filme da Myleropony, as pôneis entram numa grande aventura no fundo do mar e se transformam em pôneis marinhas. Pois não é que era verdade? Olha que bonitinha, ela além de acender luz, tem cauda e balança. Ah, não é o máximo. Aí quando eu me dei conta, ela tava olhando fixo pra mim e falou assim Isso pai, só que agora é dentro d'água, né? Pelo menos graças a Pink Pai Marinha, eu nunca mais tive problema pra convencer a Tati a parar de brincar pra tomar banho. Agora eu coloco logo as duas dentro d'água e tá tudo resolvido. E aí E aí E aí